O carniveste da Brown é o 366, esse carniveste é bonito, uma cor meio cinza chumba, assim bonito pra caramba, pesado, pensa em um bicho pesado, porque você quer carniveste de um mata, ele não tem abertura do polegar, só tem abertura assistida, ele tá meio lento porque é novo, eu nunca usei, então eu preciso passar um óleozinho aqui pra dar uma abdificada, mas tem uma lâmina muito diferenciada, cara, isso daqui é muito show, é o 366, 363, da Brown, cara, olha o tamanho dele, muito show, tem um fim de gripe aqui em cima, bom pra caramba, a alça aqui é pra pendurar na calça, na cinta, na blusa, onde você achar melhor, mas ele é muito show, todos eles vêm super bem afiados.